Little boxes on the hillside Little boxes made of kicky-tacky Little boxes on the hillside And they all look just the same Você quer controlar sua vida? Mas a vida não é uma experiência científica. Não pode controlar seu mundo pra sempre. Porque não faz alguma coisa que te apavore durante o recreio. Tá. Esse é um voucher de entrada? Para mim, nos escape rooms. Seja oprimido a escapar de nossa sala mais realista. E ganhe um milhão de dólares. Então, é... Quando é que o jogo começa? Acho que é uma sala de fuga. Vamos procurar pistas. O que temos que procurar? Qualquer coisa que pareça uma charada ou código Parece um botão de forno. Parece real. Tá ficando quente aqui dentro? Com licença. A gente queria uma dica agora, por favor. Cara, isso dá medo. Tá ficando mais quente? Como é que a gente sai daqui? É Fahrenheit 451. Achei! Isso é realismo. Você tá maluco? Isso foi real. Nossa. Pergunta idiota. Estamos do lado de fora? Por quanto antes, resolvemos isso mais cedo saímos. Quem faria isso? Pesci sensei! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não! O que é que nem tem? Eu não estou imaginando isso. Sobreviver! Eu acho que... Eu quero sair, me tirem daqui agora! Foi por isso que nos escolheram.